Gente, vocês estão sabendo da mais nova novidade, é? Vai ter Timing, vai ter Magrila, vai ter o Turinga, a Dalana, o Shilingilingilinga e o Mazela no dia 23, 24 e 25 de abril. Ah, Timing, não pode divulgar, ainda nem tem a arte. Eita, acho que eu falei demais, mas fique ligado.